Província Agostiniana do Brasil comemora 10 anos de criação com atividades e celebração de missa no Santuário Nacional de Aparecida. A reportagem é de Giovanna Leonardi. A celebração dos 10 anos da Província Agostiniana do Brasil reuniu leigos, líderes comunitários e frades em uma tarde festiva de partilha, música, dança e espiritualidade. O carisma de Santo Agostinho é servir a igreja com um coração inquieto, vivendo em comunidade e servindo a igreja. Então a base do nosso carisma é justamente isso, estar onde a igreja nos necessita, vivendo em comunidade de frades. A Província Agostiniana tem motivado leigos e religiosos no trabalho de evangelização e experiência de vida comunitária. Eu fui o primeiro coroinha na paróquia e dei a continuidade, depois formei família e estamos até hoje participando de a quarta geração da família. É muito gratificante fazer parte do Gosto Sagrado, porque a gente consegue trazer mais gente para perto de nós e é gostoso estar sempre junto, como hoje estamos aqui. É muito bom ser agostiniano, muito bom compartilhar esse carisma, essa unidade, os pensamentos de Santo Agostinho, os pilares de Santo Agostinho. Porque não faz isso, não faz aquilo. Então a arte é que a vida religiosa também é dessa forma. Não pode isso, não pode aquilo. Por não conhecer, porque vale a pena ser de Deus. A gente ganha mais do que perde. Então sendo de Deus a gente ganha tudo. Santo Agostinho é a nossa inspiração, ele que fundou a ordem, ele que nos dá esse carisma e ele diz que nós devemos ter um só coração e uma só alma em Deus, Giovana. E isso foi sempre a minha grande motivação de seguir e continuar nessa missão. Nosso pai Santo Agostinho, ele nos ensina e também nos cativa a viver de forma intensa a vida comunitária. E essa vida comunitária, ela também desemboca na espiritualidade, na interioridade, na busca constante de Deus. A missa presidida pelo cardeal Raimundo Damasceno na Basílica de Aparecida encerrou a celebração dos 10 anos da província agostiniana do Brasil. E nós estamos aqui para agradecer a Deus a presença desta ordem no mundo, na América Latina e também no Brasil de um modo especial, pelo trabalho que eles exerceram ao longo de todos esses anos, de todos esses séculos, desde o século XVII. E eles têm grandes colégios em São Paulo, em Belo Horizonte, em Goiânia, muitas obras sociais, de modo que é uma ordem realmente que tem feito um grande bem à igreja. A criação da província agostiniana do Brasil data de 14 de setembro de 2013. Giovana Leonardo para a Rede Vida, frente a frente com a missão de comunicar. A Criação da província agostiniana do Brasil. A Criação da província agostiniana do Brasil. Obrigado.